Olá, boa noite. Você vai ver no Jornal da Cultura, o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga anuncia a suspensão do contrato de compra da vacina indiana Covaxin, suspeito de irregularidades e alvo da CPI da pandemia. Sobre as suspeitas de corrupção na compra da Covaxin, o Jornal da Cultura fala hoje com exclusividade e ao vivo com o deputado federal Luiz Miranda. O historiador Marco Antônio Vila e o médico-sanitarista Gonzalo Vecina participam da entrevista. Eles comentam ainda o depoimento do deputado estadual do MDB do Amazonas, Fausto Vieira do Santos Júnior, a CPI da pandemia, o aumento de 52% na conta de luz que vai pressionar a inflação e a combinação de vacinas diferentes para grávidas, autorizada pelo Rio de Janeiro. É daqui a pouco no Jornal da Cultura. Até já. Legenda Adriana Zanotto